Lunda Sul, Kwan, Kubango e Namib apresentaram a mesma dificuldade, a locomoção. Como sabe, a nossa estrada 230 Luanda Saurim está a ser intervencionada. Acreditamos que nos próximos dias teremos uma estrada bem melhor. As doenças respiratórias agudas continuam a ser, nesse momento, a razão ou as causas mais frequentes da procura da nossa rede sanitária. Carregadas de todos os equipamentos necessários, as ambulâncias vêm a reforçar as unidades sanitárias do país. A província do Namib, por exemplo, passa a ter 50 ambulâncias para mais de 100 unidades sanitárias. Quantas ambulâncias tem o Namib neste momento? Neste momento, com a última aquisição do governo provincial, adicionado a esse, nós já poderemos contar com aproximadamente 50 ambulâncias para fazer cobertura das 117 unidades sanitárias. Na verdade, temos tido dificuldade com a ambulância. Nosso parque de ambulâncias já é bastante velho. Precisa de ser renovado. Com a recepção desta ambulância, vai minimizar aquilo que tem sido o déficit de transporte sanitário a nível da nossa província. A parceria com o governo japonês já garantiu melhorias significativas no sistema de saúde angolano. A ministra Silvia Lutukuta dá exemplos. A EGA contribuirá para o reforço do sistema de saúde angolano através da distribuição de 20 ambulâncias de marca Toyota para as províncias, através de uma doação de 300 milhões de ienes, equivalente a cerca de 2 milhões e 10 mil dólares norte-americanos. Queríamos aqui citar a reabilitação e equipamentos do Hospital Josina Machel, o programa de saúde materno-infantil com caderno de saúde materna. E, para além disto, temos agora este apoio com ambulâncias que vão, de facto, fortalecer a nossa referência e contra-referência, principalmente nas áreas recôndidas. Uma vez entregues, os diretores provinciais da saúde não perderam tempo em testá-las.